Beleza, pessoal? Hoje a Flash Bike vai ajudar você a desvendar um pouquinho do mistério corrente. Qual é a hora ideal de trocar ela? Como eu posso conservar ela por mais tempo? Então, essas são questões recorrentes aqui dos clientes. Então, tentando esclarecer um pouquinho para vocês. Primeiro, não dá para dizer se é com 2 mil, 5 mil, 10 mil quilômetros a hora correta de trocar corrente. Por quê? Se a pessoa for uma pessoa do meu tamanho, quase 100 quilos de peso, vai ser diferente de uma pessoa, um chassi de grilo que pede seus 60 quilos. Então, se anda muito na terra, se anda mais asfalto, também faz diferença no desgaste da corrente. Então, a melhor maneira de a gente ver o momento correto de trocar a corrente é usando um dispositivo como esse aqui da Shimano. É um gabarito, ele mede a distância de 5 horas de corrente. Ele tem essa parte aqui do dispositivo que vai afastar os rolamentos. E aqui a gente faz a verificação. Matheus, afasta um pouquinho, olha. Vamos pegar essa corrente aqui. Percebe que ela não está entrando. É uma corrente nova, então ela bateu aqui. Ela mediu a distância de 5 elos. Essa é uma corrente que estaria aprovada. Esse daqui é um outro modelo de corrente. Você vê que é uma corrente mais grossa e mesmo ela ainda está aprovada. Por que essa corrente é mais fina e essa é mais grossa? Essa daqui é uma corrente para K7 de 11 velocidades. Essa daqui já é uma corrente para K7 de 6, 7 ou 8 velocidades. Então, isso é uma outra coisa importante que vale a pena a gente esclarecer. Proximo aqui um pouquinho, Matheus. Quando a gente vai comprar uma corrente, olha, eu tenho a HG40, que ela é própria para 8, 7 e 6 velocidades. Quando eu vou pegar uma corrente para 9 velocidades, eu já tenho a HG53. Para 10 velocidades, HG54 tem para 11, para 12. São correntes específicas, dependendo quantas engrenagens você tem no seu K7. Uma questão importante. Que tipo de tratamento que tem na minha corrente e como eu posso aumentar o tempo de vida dela? Esse daqui é um gabarito da Shimano, só para mostrar como é que funciona. Esse daqui, do lado esquerdo aqui de vocês, tem tratamento zinco-níquel. Você vê que ela já parou de se mexer, enquanto aqui tem o tratamento zinco-tech, ainda continua a oscilar. Por que? Porque ela tem menos atrito aqui nessa articulação em função desse tratamento que a corrente sofreu. A gente pode aumentar sempre a longevidade da corrente usando um óleo para permitir que a corrente tenha menos atrito. Esses daqui são dois óleos que são muito vendidos aí no mercado. Você encontra no site www.freshbike.com.br. É o Split e o Smooth. Ambos são para ambiente seco. Então, a corrente sempre vai ficar sequinha com eles, mas vai aumentar o tempo de pedal para você, porque a corrente aumenta a durabilidade dela. No site também você vai encontrar opções para ir em terreno molhado. É sempre interessante usar o lubrificante correto, porque quando tem um ambiente com muita água e muita terra, esses tipos de lubrificantes que eu também vou mostrar, ele dissolve em água e ele sai muito mais rapidamente. Então, gente, essas são as dicas que a gente tinha para passar para vocês. Entre no site, dá o seu like aí no vídeo. Entre também no nosso site, dá uma conferida nas correntes que nós temos lá para mostrar para vocês e também no sistema de lubrificação, beleza? Se gostou, deixa o like. Flashbike ajudando você a pedalar melhor sempre! Se gostou, deixa o like. 엮 Legenda por Sônia Ruberti